Salve, rapaziada Como é que vocês estão aí? Graças a Deus Sua alegria é com nós Boa noite pra nós aí, mais um resenha de pai e filho No ar, sempre pedindo aí Que vocês, por favor, mano, deixem o like Se não for inscrito no nosso canal Se inscreva, é muito importante Que vocês se inscrevam aí No nosso canal, certo? Dê essa moral pra nós aí, tocar um pagodinho pra vocês Aqui, ó, pagodinho de cria, ó Tchau, tchau Tchau, tchau Muito lindo Isso aqui é lindo demais Esse aqui é Delcio Luiz, filho Delcio Luiz e Picolé O nome dessa música é Parceiro Procura aí depois aí no YouTubes aí Parceiro, Grupo Que Loucura Vou botar esse deixão aqui do lado aqui, ó Tá, sempre esse daqui Ele não tem o formato original, tá ligado? Procura aí depois aí, ó Parceiro, Grupo Que Loucura Maravilhosa essa música, tá ligado? Fez a minha infância aí, graças a Deus, mano Ah, cadê, 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 cadê aqui? E como é que é aí, irmão? Que você tá perguntando Deixa eu ver aqui O mano tá mandando um salve aqui O GRC Mano aqui, ó Salve, negão Vai fazer igual a Ivete Vai macetar o cavaquinho Não, sai fora, tio Que cabo é esse que tá no meio do caminho ali, mano? Baixa esse cabo aí, Jamal Aí, ó Do fone aqui, ó Falar uma coisa séria Falar uma coisa séria, pai Fala aí O apocalipse vem aí O apocalipse? Daqui a cinco, mais ou menos Cinco, dez anos É mesmo? Ele está vindo Vai acabar com tudo Tudo, pai, tudo? Tudo? Tudo Vai começar tudo de novo? Tudo, tudo de novo, pai Você bota fé nesses bagulhos, mano? Fala na real Fala na real agora Parada do apocalipse, assim O fim do mundo Fim do mundo está chegando Pelo amor de Deus, eu vou falar Mas eu... Você bota fé nesse bagulho aí? Não, não venha me comentar Mas na Bíblia que eu li Não, eu estou falando só uma ideia Você bota fé? Não sou religioso nem nada Eu só acredito em Deus Eu só acredito em Deus E não estudei nada da Bíblia Tudo que eu vou falar aqui É da boca pra fora Eu acredito que a humanidade Vai acabar com o planeta A humanidade? É Fique... Alguém apertou o botão errado Alguém apertou o botão errado Alguém apertou o botão errado Como é que é, Jamal? Lórex Nem sei o que é isso, Jamal Explica pra nós aí O parente do tórax? É o tórax? É ficar perto do tórax? O filme do Lórex? Do... Será que eu sou ruim? Pô, tá, mano Do bichinho... Que o cara matou a selva Continuou Continuou sem entender Ele falou como se você, tipo... É, tipo, todo mundo está sabendo do Lórex Será que eu sou ruim? Quem é o Lórex, Jamal? Lórex, o bichinho lá, laranja Que tem o filme da Disney Que tem o livro Ah, não sei Eu não faço a menor ideia de quem ele está falando E aí eu acho que a humanidade vai acabar com o planeta Esse vai ser o nosso apocalipse Mas como ele vai acontecer, vai? Eu acho que ou numa guerra Tá muito genérico esse negócio Ou numa guerra Ou numa guerra Ou numa guerra Onde alguém vai apertar um botão errado E vai soltar logo uma bomba Que dizia um país E o país vai lá e solta outro E começa essa guerra, tipo, nuclear, tá ligado? Certo, certo Ou alguma parada nuclear Ou, mano... Nuclear é fácil Nuclear é fácil É, por isso que eu estou falando Nuclear é fácil mesmo Nuclear é fácil Sem mentira, o nuclear é fácil Porque todos os países têm bomba Só os países ralé Brasil Alguns outros países não têm bomba atômica O resto Aliás, só, mano O Irã O tamanho de um ovo Tem bomba atômica Os caras olham pro Brasil e falam Nós já está com uma bomba aí Eu ficava Bomba, cara Na mão, cara O que é que é? Está em choque? Pô, mas eu assisti o filme Aquele lá de 1947 Que o cara do Peaky Blinders fez É o... Eu sei O Penheim O Penheim Eu assisti É foda É mesmo? É foda Mas, tipo assim, você tem que ter... Merece um Oscar O senhor tem que ter um cérebro Minimamente, pelo menos, com o ensino médio completo Pra entender alguma coisa, né? Menos do que isso, o filme é um porre Menos do que isso Tem que gostar da ideia Você tem que gostar da ideia Que eles estão construindo uma bomba É Porque o filme não tem guerra O filme não tem... O filme é só a brisa em volta da construção da bomba Porque eles passam ali em meados, eu acho que de 1947 Quando a guerra está... Não, 47, 40... Acho que é 45 É quando solta o Hiroshima e Nagasaki Eles testam a parada Eu falava, vamos ver se funciona mesmo Aí está com um Hiroshima e um Nagasaki lá E os caras vêem Vixe, funcionou mais do que eu esperava Dizimou tudo Sabe como eu acho que o mundo acaba? Sabe como eu acho que o mundo acaba? Como? Eu acho que o mundo não acaba... Com alienígenas? Não, não, não Se chegasse os alienígenas seria uma boa coisa Porque a humanidade se uniria Ó, mano, no dia que chegar os alienígenas... Pega essa visão do que eu vou falar agora O dia que chegar os alienígenas na Terra O dia que os caras chegassem, ó Com nave Um esquadrão Porque os caras não vão... Quem vai atravessar a galáxia? Ele não vai atravessar... Não vai ser tibiluzinho com sozinho É, tá ligado? Não vai ser assim que o cara vai chegar Só com a nave de reconhecimento O GPS falhou e ele caiu aqui, tá ligado? Não vai ser assim Os caras vão chegar... Mano, na pica o bagulho Os caras vão chegar com várias... Vão fazer as voltas... É... E assim, já vão chegar arrebentando Eu duvido que os caras vão vir pra trocar ideia Porque assim, irmão Se você consegue atravessar a galáxia Você não é da turma que troca ideia Você não é da turma que fala Não, eu vim... Eu vim pra dividir meu conhecimento Não, você vê? Ou os caras vão descer aqui e escrevam a nós Exato É isso que vai acontecer Eu vejo assim Ou vai descer e escravizar a nós Ou já vai botar pra foder Eu não vejo os caras chegando aqui Trocando ideia Não, não, não Vai ser Cabral quando chegou aqui no Brasil É, mano Vai ser essa fita, mano Vai chegar na maldade pura Vai chegar na maldade pura, mano E aí o que acontece? Nesse momento Acabou racismo Acabou homofobia Acabou judeus versus muçulmanos Acabou tudo Nesse momento Não vai ter divisões de países Nesse momento O mundo Coritianos e palmeirenses Acabou, filho Todo mundo unido Mano, todos os negócios vão acabar Um bando e cristão E a gente vai olhar pra aquela porra e vai falar assim Mano, agora nós somos tudo unido Todo mundo vai se abraçar e nós vamos destruir aquele senhor da puta Já vi, já pensei nisso aí também Isso eu acredito que aconteça Não, nós ia perder feio Porque... Não, nós ia perder Não, não tô falando que nós ia ganhar não Mas nesse momento Era isso que ia acontecer Mano, como que seria o contra-ataque? Tá ligado? O contra-ataque? É, porque nós ia... Vai, beleza Os caras, mano, atravessaram uma galáxia Eu acho que é o seguinte Cara, pra alguém atravessar uma galáxia? Os caras iam chegar aqui Os caras iam chegar aqui E eles iam jogar um magnetron logo de cara aqui Que ia deixar a gente sem nada Sem nada Sem GPS Sem luz Sem internet Sem comunicação nenhuma A gente ia voltar pro... Pro... Código de mortos Sim A gente ia voltar pro Código de mortos Na caruda, velho E só instrumento analógico Sim Ia funcionar, tá ligado? E eu acho que eles iam pelo menos Reconhecer, entender O que é a raça humana Assim, de cara Metade da nossa... Da nossa... Da nossa... Como é que fala? Da nossa defesa Porque, assim, a nossa entre aspas, né? Porque Estados Unidos tem defesa O Brasil não tem nenhuma Sim Tá ligado? O Brasil no máximo ia pegar os canhão Que a gente tem aqui Isso é um total foda Imagina se tivesse outra raça humana Então, mas eu boto fé que seria assim, mano Outra... Eu não boto fé que seria o Bira... Tipo um cara verde Chegaria um bicho Cabeça gigante Eu aposto que ia ser um mamífero mesmo No nosso naife Talvez mais piludo Ou menos piludo Mas, assim, pique humano Vestido Eu ainda acho que vai ser vestido Pique humano Sabe por que eu boto fé nisso? Porque senão aqui no Brasil Você teria... Ó, você teria os gorila com inteligência Você teria tigre com inteligência Você teria... Você teria outros tipos de animais Com a inteligência Pelo menos parecida com a nossa E a gente não tem Então eu boto fé que Quando isso acontecer Não vai chegar o homenzinho verde Não vai chegar, tá ligado? Pode ser que ele... Isso não vai chegar o intervalo É, pode ser que ele seja De outra cor Por causa do sol De lá Das condições do outro Do outro lugar Por exemplo A gente fica com hepatite E o cara branco fica laranja Já pensou? Você entendeu? Já pensou se os alienígenas Chegar um macaco aqui E falar Não, nós somos do planeta Onde os macacos deu certo Duvido Duvido Vai chegar pique humano, mano O César, né? Vai chegar... Vai chegar o César aqui Tá ligado? O que vai acontecer é o seguinte, mano Os caras vão chegar aqui Já não arrebenta Já não arrebenta Eu também, eu acho que talvez E sabendo que... Eu acho que a nossa sorte Vai ser se um dia invadir aqui Uns alienígenas Vai ser se esses alienígenas Com seres humanos Bem mais avançados do que nós É Porque eles vão olhar pra gente E não vai tipo naquele tom... E eles vão ver a gente como escravo É Só vai ver tipo... Tipo Cabral chegando com os índios Tipo, caralho Nós estamos bem avançados Vocês estão na Idade da Pedra Vocês estão moscando ainda É Tipo, nós com toda essa tecnologia Pra eles a Idade da Pedra Mas eu duvido que os caras Vejam pra dividir Ah, eu acho Mano, os caras vão vir pra conquistar Primeiro os caras vão vir pra conquistar Primeiro os caras vão tirar as minas É sempre assim Vai tirar as minas Vai tirar as minas Vão olhar, vão cheirar elas E vão falar assim Dá pra comer Bora Dá pra comer Dá pra comer Bora E os homens É, mano Os homens é escravo Sem dó Sem dó E outra Sabe por que eu falo que os caras Já vão chegar no magnetron Cancelando tudo? Porque dá pra você ver Do espaço A gente acesa As luzes As luzes É muito louco Eu achava que isso era mentira Eles vão bater o olho E vão falar Ih, ali já tem luz Se tem luz Quanto será que eles já tem coisa Pra destruir eles mesmo? Eu achava que isso era mentira Sabia? Eu achava que isso era mentira Ele falava que era tipo Uma montagem Que os caras faziam do espaço Com todas as luzes e tudo Porque eu falei Mano, só dá pra ver do avião Porque do avião Quando você tá no avião As pessoas falam mesmo Fala, mano Quando ele tá lá em cima Você vê a cidade toda iluminada Mostra cena bonita até Aí eu falei Mano, lá do espaço Não deve dar pra ver essa porra É tudo mentira Aí quando eu fui ver O podcast do astronauta Aquele cara que virou senador É, senador Senador pro São Paulo Marcos Pontes Que ele é amigo do Pablo Marçal até O Pablo Marçal falou que foi ver Ele soltar o foguete Ele falou que vai soltar um também Pois é Falou que vai soltar o foguete Não dá risada não É, não É verdade É, ele tem dinheiro pra soltar uns 20 É Aí ele Aí ele foi e falou Meu, de lado o espaço é verdade o negócio Que você vê tudo iluminado É uma das cenas mais bonitas Que eu já vi na minha vida Ele falou Agora você imagina você ali Anígela Você tá dando um rolê E você vê um planeta tudo iluminado Lâmpada LED Não, os caras vão olhar e vão falar Lâmpada LED É pique no passado No passado quando não tinha luz Sim Alguém acendeu uma fogueira à noite Sim Mano, você via, sei lá O cara acendeu no parque Dom Pedro Você via daqui Sim Que tava tudo escuro Ou a fumaça Não, a própria luz da fogueira Você ia ver de longe Você ia falar Ó, tem uma fogueira ali Sim Se tem uma fogueira ali Tem o que? Gente Gente É o mesmo bagulho do alienígena Ele vai olhar e vai falar Ó, o planeta acesa A lua apagada Marte apagada Lâmpada LED Lâmpada LED Que povo ultrapassa Já morreu faz tempo Bem isso, né? Bem isso O cara ia chegar aqui, mano De cara De cara Já cancelando tudo Ligar o Magnetron aqui Nós ia voltar 70 anos Assim, ó Mas o senhor já viu O bagulho do pico Que aquece e apaga Como que é aquele pico Não sei se é o Do aquecimento global Mas é o O negócio que vai dar Um super aquecer Que ele vai Aquecer Eu acho que você não Viu no satélite Não, aí é Tempestade solar Tempestade solar Eu acho que é uma tempestade solar mesmo Tempestade solar Tempestade solar tem toda hora Que aí vai tirar o GPS Por um tempo Isso, e aí é onde pode dar bosta E aí vai ficar Mas agora, ó Sabe o que pra mim Tirando alienígena Sabe o que pra mim Vai causar o fim do mundo É o próprio ser humano No quesito robô Porque uma coisa, mano Tipo assim, robô Robô a gente Não, porque assim Quanto mais Quanto mais o ser humano Se moderniza Mais ele cria robôs Certo Certo Então, por exemplo Há 30 anos atrás Você chegava em frente A uma montadora Era 200, 300 funcionários Saindo de lá Na hora de almoço Tá ligado? Agora você vai Mano, é 50 Por quê? Porque um robô Tá fazendo tudo Robô Robô Tomando espaço de humano Até aí, normal Vai num lugar Que faz frez Essas coisas Tá cada vez mais automatizado Entendeu? Você diminui 10 funcionários Pra pôr só um O meu problema Não é nem tanto esse A minha questão É a seguinte Na hora que fizerem Os androides Porque um androide Quando você fizer um androide Certinho, certinho Você elimina Exército Você elimina Polícia Você elimina Departamento Aliás, o computador Já tá eliminando Muito departamento público Mas Serviços pesados Serviços, por exemplo Indústria petroleira Você já vai eliminar Essa galera Você acha que as polícias Vão ser tudo robôs? Vai Eu boto mó fé nisso Acho que não Boto mó fé, mano Acho que não Sabe por quê? Sabe por quê? Hoje se contrata Eles vão usar isso daí Só pra guerra Ó, hoje se contrata Menos policiais Só pelo fato de você Colocar mais câmeras Só isso Você já contrata Menos policiais Não porque Não porque uma hora Vai dar merda Um robô que fizer uma merda Ele não vai cair no peso Que um policial Fiz uma merda Não Ele vai cair num bem Mais pesado Tipo assim Um policial Um ser humano faz uma merda Uma merda tipo o quê? Uma merda tipo Atirar num cara Certo Tipo matar um inocente Se um ser humano Mata um inocente Ele vai ser julgado Certo Vai ser preso E vai pagar pela pena Certo? O robô não tem como pagar O robô não tem como pagar O máximo que o robô Vai acontecer é tirar ele da linha Não teria como sentir Você tira ele da linha Então tipo assim No primeiro erro Ele já seria sacado A não ser que a gente viva Daqui a uns 100 anos Quer saber como os caras Convenciam isso Aonde os robôs Não errariam essa parada Você quer saber como Os caras convencem A população disso? Mas eu acho que Como? Convencer a população Porque é isso Tudo na vida tem que convencer A população Certo? Que nem agora Não tá a briga dos dubladores? Os dubladores estão com medo Das IAs tomar os empregos deles E vai tomar Tá ligado? Então eles estão tentando Convencer a população A ficar do lado deles Por outra partida O pessoal das IAs Vai convencer a população A ficar do lado deles No caso da segurança pública O cara vai falar assim Pro cara Esse policial aqui Ele custa Pensão Ele custa um salário Por mês Ele custa isso Custa isso Custa isso Custa aquilo Um robô Vai fazer o mesmo serviço Que ele Por muito menos Que o valor Os partidos de esquerda Não iam deixar rodar O que? Pra mim Esses são os primeiros Que na da puta Deixar rodar Não iam deixar rodar Os partidos de esquerda Pra mim Esses que vão Pra mim Esses é que vão convencer Os partidos de esquerda Não O de direita É que ele é muito Eu boto fé Que é o de esquerda Que vai convencer O de direita É que ele é muito Pra sentar o dedo O de esquerda É que os robô Iam sentar o dedo Sabe por que O de esquerda É que vai convencer Porque o de esquerda Vai falar assim Ia querer mamar O dinheiro dos caras Entendi Tipo o dinheiro Que vai sobrar Que vai tirar da pensão Vai tirar de um monte de coisa Eles iam querer comer pra eles Não só por isso Mas porque eles tem O argumento de falar Mas o robô O robô O robô é mais seguro Que o humano Kaique Vai na minha Daqui 20 anos A gente não vai dirigir os carros Não seria Daqui 20 anos A gente vai sentar E o carro vai levar Mano O metrô já tá aí Provando isso O metrô já tá aí Só se você viver A vida do Billions O metrô já tá aí Provando Ah mas o bagulho Vai ficar mais barato Essa é a regra Kaique Não Não é daqui a 20 anos Vai demorar essa porra Não 20 aninhos Vai demorar mano Vai demorar 20 aninhos Pode botar 20 aninhos O robô ele vai entrar em guerra Não 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 O robô não Eu tô falando o carro Não tô falando um robô O robô eu acho que vai demorar um pouco mais O do robô Só se for daqui a uns 100 anos Eu acho Mas bem muito mesmo Ah não Também não tem longe Pra ele trabalhar na rua Dirigir Enquadrar alguém Perguntar cidadão Pra onde você vai No passo que o Elon Musk E o cidadão E o cidadão Coçar a cabeça E o robô atirar Pensando que ele ia tentar Desarmar o robô Duvido que isso ia acontecer O primeiro robô Que desse falha Ia tirar Mas agora um robô em guerra Onde os caras falam Mano traz o Projeto X O bagulho tá louco Solta o Projeto X Mano hoje Aí eu acho que isso aconteceria Daqui a uns 10 anos já A gente vê a guerra da Ucrânia Com a Rússia A guerra da Ucrânia Com a Rússia Por exemplo Tá morrendo uma parte de soldado Certo? Nem comparação Nem comparação Com o que estaria acontecendo Numa segunda guerra Ah não Por quê? Porque você não precisa Levar tanto soldado Não Já foi a época De você levar tantos soldados Eu tava assistindo Os bagulhos da segunda guerra As armas eram ridículas Então as armas eram ridículas Era quase no pau e pedra Os caras estavam Os caras estavam guerreando Quase no pau e pedra Tá ligado? Por quê? Tava quase saindo na mão Porque o principal O principal era trazer um humano Botar um humano contra outro humano Sim Certo? A guerra de agora O que tá acontecendo agora A Rússia versus Ucrânia Quem tá dominando o bagulho É drone É um cara que tá Aqui ó Que nem no casamento lá Né Jamal? O cara tá aqui Com o aclinhos Aqui ó Papai jogando Bagulho de drone No Ele joga uma mina Terrestre No blindado O senhor já chegou a assistir Até o último homem? Não Que é Fala sobre a segunda guerra É um humano que ele Tenta entrar Só que tipo assim Ele não tem muitas qualidades Pra Até tem qualidades Só que uma Se eu não me engano A religião dele Não deixa ele pegar em arma Só que naquela época No estatuto lá Não tinha nada Que impedisse ele De entrar Sendo que ele Pra ele não pegar numa arma Só que os caras falaram Meu Você não vai entrar aqui Pra não pegar numa arma É Aí ele falou Não Mas queria entrar Ele foi lá Fez o julgamento Tudo mais Entrou como médico Se eu não me engano Não pegava em arma Mas ele socorria no meio No meio da briga Ele era No meio da briga Ele era Seige desarmado O personagem do Valoran Kikura Então mano Ele resgatava os caras E os caras Tavam brigando com os japoneses Num penhasco lá Onde era Uma faixa assim Onde os japoneses chegavam E os japoneses e americanos Trocando tiro E ele descia os caras De rapel Assim que tava zoado Mano Era cara sem braço Sem perna Sem nada Mas você via A troca de tiro dos caras Era tipo Mano Ou tacava logo uma bomba Ou era aquela arma Que era uma Por 10 segundos Pau É E gatia Pau Eu falei Caralho Mano E ele salvando os caras Os caras tinham Uma espadinha Na frente da Isso Porque era Encontrou um cara Logo de cara Dá uma Dá logo uma espadada No cara Dá logo uma espadada Mas eu acho que Tipo assim O fim da humanidade Não tá nos robôs Entrando na guerra Pra mim ainda não é Esse é o fim O fim da humanidade Pra mim Ele vem É o robô se voltando Não A Skynet Não Não acredito que nunca vai dar certo isso A Skynet Isso é um bagulho que eu duvido muito Pra mim o fim da humanidade Ele vem No momento em que os robôs Tá ligado Os robôs Eles ficarem androides mesmo E o cara fazer um humano Daquele robô O fim da humanidade Começa aí Cara Sabe como Porque eu acho que as pessoas Não vão mais se relacionar Não tem porquê Hoje pra você se relacionar Com outra pessoa Com outro Um ser humano Um ser humano se relaciona Com outro ser humano Porque é uma coisa Que tá intrínseca na gente A gente tem essa necessidade É raro você ver uma pessoa Que fala assim Mano Eu sou feliz sozinho E não quero contato Com outro ser humano É raro Na verdade o sexo ainda Pesa muito Não, não Beleza Mas tipo assim Até o O falar Até o O contato mesmo O Isso tá na gente ainda A gente precisa disso Eu acho que isso vai quebrar No momento em que os caras Fizeram um androide Humano Aquele androide Que você fala assim Cara Eu não sei reconhecer Que nem hoje Já não tem essa parada da voz Que os caras falam assim Mano Eu não sei se a pessoa Que tá me atendendo Tá me atendendo Ou é uma máquina Que tá me atendendo Quando chegar nesse nível Tá ligado De você olhar assim Sei lá A pele sintética Que porra que os caras vão inventar Entendeu De eles falarem assim Mano Tem duas pessoas aqui Um humano E um robô Você consegue dizer Qual dos dois é o diferente? Tocando Você consegue tocar E dizer Tá ligado Eu acho que esse O fim da humanidade Começa aí Depois da inteligência artificial A inteligência artificial Me fez O pessoal O pessoal fala Que eu exagero nesse bagulho O pessoal fala Não negão Você pega muito pesado Nesse bagulho Mas eu falo assim Mano Quantas pessoas Você já não viu Que dizem assim De boca aberta Cara Eu prefiro meus cachorros Do que um ser humano O senhor Eu mesmo sou um Que fala isso Quando eu tinha os cachorros Então tipo assim Agora imagina Mano O cachorro É um outro ser vivo E a pessoa olhou pro cachorro E falou assim Mano Eu não preciso de contato Com um ser humano Porque eu tenho esse cachorro Eu tenho esse gato Tá ligado? Imagina Mano Agora Um robô Ela chegar em casa Pega a visão Desse bagulho Que eu vou falar agora Imagina você Vivendo Vai Nós estamos em 2024 Vamos supor que isso Daqui a 10 anos Eu acho que é muito mais A ponto de chegar nesse nível Mas vai 15 anos Vai 2029 Nós estamos Aliás 2039 2039 2039 Você tá chegando em casa Certo? Depois de você trabalhar Provavelmente você vai ter um trabalho Em que você não tem muitas pessoas Porque hoje tá cada vez Mais espaçado as pessoas Se é que você não trabalha em casa Se é que o que você faz Não dá pra desenrolar De nem de casa E aí você chega em casa Tem lá A sua mulher Ou o seu marido Te esperando Tá ligado? Perguntando E aí? Como é que foi o dia hoje? Como é que foi? E tal Você pode regular Essa pessoa Tipo Sarcasmo Felicidade Tristeza Você pode regular Vários bagulho desse Tá ligado? E aí você começando A conversar com essa pessoa Por que você falaria com um humano? Não faz sentido Não faz sentido Você ter interação com um humano Talvez 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 Eu creia que Essa pessoa vai ser igual um cachorro Isso Que a pessoa Vai ser o melhor amigo dela A pessoa roubou Isso A pessoa roubou Então você pode ter um amigo Você pode falar assim Pô Não tô falando só no quesito transar Ele vai gostar Ele vai gostar mais do robô Do que de um ser humano É tipo assim Eu quero Sei lá Uma vovozinha Sei Certo? Eu quero uma vovozinha Pra eu chegar E ela cuidar de mim Ou uma mãe Uma mãe Pô Essa aqui ó Eu vou programar ela Pra ser mãe Vou programar ele Pra ser pai Vou programar ele Pra ser meu amigo Já chegou a ver O óculos Já chegou a ver Esse novo óculos da Apple De realidade virtual O Apple Vision O Apple Vision É que tá caro Que só a bexiga Mano Eu vi uns caras falando Aqui no Brasil Se eu não me engano É 17 mil Ele chegou Acho que é 30 30? Acho que é 30 Tá porra mano O bagulho que eu vi Era 30 Mano Eu vi umas pessoas falando Que essa parada É sinistra Sinistra De um jeito sinistroso Sinistro pra mim Foi quando eu vi Você já viu o vídeo do carro? O cara tipo assim Tem um cara Ele tá dentro de um carro Uma pessoa tá dirigindo Ele tá de carona Ele consegue pôr até Porque eu duvido Se aquilo é daquele jeito Mano É muito perfeito É muito perfeito É muito perfeito Tudo bem que a Apple Não decepciona O cara tá aqui No passageiro Certo? Certo No passageiro Ele meteu uma tela No passageiro Ele meteu uma tela Mas ele ainda vê O cara do lado O cara do lado E aí o cara fala assim Se ele quiser Ele tira toda essa visão Periférica dele Aí o cara aperta Um outro bagulho Mano Tirou tudo Botou ele tipo Num deserto Aí é ele num deserto E a tela aqui Na frente dele Você não consegue mais ver O cara que tá do seu lado Tipo assim Ele faz assim E não é que a tela Acompanha ele Tá ligado? Ele faz assim E a tela fica parada aqui E ele vê o entorno Como se eu estivesse olhando Pra essa garrafa E eu virasse assim Tô vendo agora As outras coisas Eu não sei se esse óculos Faz isso Falei Mano Eu não sei se esse óculos Faz isso Mas seria foda Você conversar E chamada de vídeo Com alguém Em outro lugar Como assim? Tipo Eu vou ligar pro senhor Com meu óculos O senhor é títico Do senhor E nós dois Tá no deserto Isso é louco Isso é louco Eu conversar com o senhor Falar Pai Mas como ele veria o outro Isso é que eu Mano Como ele tá vendo o outro Questão da tecnologia Isso já é comigo Aí você tem que ter Uma câmera externa Pra tá filmando o outro Então Aliado Aí você tem que ter Uma câmera externa Não Acho que ele conseguiria Fazer uma pessoa Não Tipo assim Ele trabalhar Com outro dispositivo Ele bota o Iphone aqui Ele conseguiria Ele colocando o óculos Ele colocando o óculos Fica muito Qual o nome daquela parada O Tony Stark? Não É O Tony Stark Não tem o do Tony Stark Ah sei Que você fica fazendo Caralho Fica muito o Tony Stark Eu vi um cara mexendo Se ele empurrava uma ava Pra cá Subia outra aba Pá Clicava aqui Digitava assim Mano Quando ele digitou assim Eu falei Mano Isso é sinistro Ele digitou assim No teclado Que tava certinho E o bagulho saiu certinho Saiu certinho lá Eu falei Mano Isso é vontade Até hoje Eu pago um pau Pras baquetas Que tocam sozinha Já viu Tem umas baquetas Que os caras vendem Que ela é por Bluetooth E você meio que Tem que regular ela Aí você diz Por exemplo O prato vai tá aqui O chimbal vai tá aqui O bumbo vai tá aqui E tal Não sei o que Programou Programou E aí onde você Falou que ia tá Você começa a tocar Ela toca E outros países De primeiro mundo As pessoas já tão andando Na rua Já tão andando na rua Na rua Com o negócio E assim Tipo assim Nos Estados Unidos Já tem legislação Que os caras Teve que fazer as pressas Pro cara não poder dirigir Usando Que teve uns panaca Que tava dirigindo Que assim Teve uns panaca Que tá lá Volante Se tiver no Tesla Ele nem dirige Se tiver no Tesla Ele nem dirige Não, não É, não No Tesla No Tesla pode No Tesla pode O bagulho do Tesla É sinistro Você não pode No modo manual Que eu vi um cara Separado Ele tava dirigindo No modo manual O bagulho do Tesla É sinistro O Uber O Uber Tesla Que tipo assim O Uber que não tem O motorista Não tem o motorista Mano, isso é meio sinistrão Mas isso não me espanta Por causa do Do trem Bom, quando eu peguei O metrô a primeira vez A linha amarela Que eu falei Mano, não é possível Que essa porra Não tem ninguém Aí eu entrei lá Você vai lá na frente Você fica lá Como se você fosse Um maquinista Aí você fala É sinistro, velho Aí depois você fala Ah, foda-se Mas já entendi já Ah, me leva logo É, só me leva E não enche o saco Se nenhum bater Eu acho que não vai dar errado Então, é por isso Que eu falo Que convenceria as pessoas As pessoas iriam Nessa cabeça Se nenhum bateu Mano, vamos dar Um mês de experiência Vai, um mês de experiência Baixou os erros Que o ser humano Teria dado esses erros Aumentou a efetividade Já era Aquele ser humano Perdeu o emprego Perdeu, mano O do dublador Eu acho que talvez O dublador Não perca Pela emoção Que ele dá na dublagem A dublagem brasileira Mas aí ele vai ter que melhorar Pra caralho Ah, não Ele vai ter que se posar A dublagem brasileira É foda, né? Tem uns que são meio cagão A dublagem brasileira é foda Esses dias o Jamal Tava assistindo um anime mesmo aí Que eu falei Pô, que merda Não, eu tô falando A dublagem brasileira Aquele anime era incrível É o senhor que não entende O enredo do personagem Eu que não gostei O pai viu por 10 segundos O pai viu por 10 segundos e falou Essa dublagem não tem nada a ver Ele falou Essa dublagem é uma merda Essa dublagem é uma merda Não viu o desenvolvimento do personagem Qual que é o anime Pra galera que quer saber aí Qual é o anime que você tá assistindo Do Kime Tsunoyá Kime Tsunoyá Quem me adicionou foi o Maiá É, quem me adicionou foi o Maiá Tô ligado Ó, deixa eu ler esse superchat aqui Pra gente não acabar perdendo ele aqui, ó Superchat aqui do Gabriel de Oliveira Ele tá mandando aqui o seguinte, ó Aqui nos Estados Unidos Já tem robô na rua Fazendo delivery Que é o Black Mirror É uma série futurística na Netflix Tem um episódio que o marido morre E a viúva compra Um clone do marido Você assistiu Altered Carbão? Já É muito louco É muito louco Segunda temporada é bem bosta A primeira é foda É, só foi pra cobrir tabela Mas a primeira é foda A primeira é foda A primeira é foda de verdade, véi E a primeira, véi Dá um bagulho assim que você fala Mano, imagina, véi Seria desse jeito A segunda Não, a segunda não A terceira que é ruim A segunda, se eu não me engano Explica como que os caras descolou aquilo São duas, eu acho Não, são três Altered Carbão, acho que são três E na terceira é o Negão É uma com o Brancão e uma com o Negão Ah, é? Então é na segunda que eles explicam no começo Como que eles pegaram o bagulho do alienígena E tal, não sei o que E aí começa aquele bagulho de mudar de corpo e tal Por causa do bagulho do alienígena E muda de corpo várias vezes Ali, Altered Carbão é um bagulho que eu acho que vai rolar Eu também acho Mano, robô construtor, com certeza vai rolar Esse bagulho de... É só muitas coisas que você estava falando Como que era? Esse bagulho do chip que você estava falando Coloca o chip no cérebro, eu acho O chip é o... Puta, como é o nome, mano? É da empresa do Elon Musk também, se eu não me engano É o... Ai, calma aí Deixa eu buscar aqui pra não falar o nome errado Calma aí Chip no... Cérebro Cérebro O meu chip no cérebro aqui, ó Neuralink Neuralink Aqui, ó Segundo o Guggles O... Isso aqui é a IA que está mandando mesmo? Jamais, está escrito aqui? IA generativo é experiência Tipo... Ah, IA do Google, né? O chip cerebral Neuralink do Elon Musk É um dispositivo do tamanho de uma moeda Que é implantado numa parte do cérebro Responsável por controlar os movimentos O chip identifica os impulsos e ajuda a contornar limitações Regenerando partes do cérebro responsáveis pelos movimentos O chip está ligado a 1024 eletrodos diminutos por meio de fios flexíveis Mais finos que um fio de cabelo Um robô é usado para colocar esses fios eletrodos Ou seja, você já tirou o trampo do médico Tá ligado? É, mas o médico não conseguiria fazer isso Numa parte... Uuuuh Tá aí Tirou o trampo Você fez isso? Daqui a pouco você botar um outro pra fazer outras coisas Então, máquinas eu acho que vão trocar o emprego do cirurgião Com certeza O Neuralink, mano Por enquanto é suave Porque o Neuralink... Já foi testado? Já Acabou de ser Semana passada ou retrasada A parada do Neuralink... Mas ele fez o que na pessoa? Não, eu não sei Eu não cheguei a me aprofundar Porque ele vai tirar tipo uma pessoa da cadeira de rodas? Não da cadeira de rodas Mas do... Parece que no começo o que eles querem é fazer a pessoa regenerar Gente que teve problema com o cérebro Teve problema na medula Mas esse bagulho é sinistro, velho É sinistro Imagine se esse bagulho dá certo Gente que tem síndrome de ela Que é o que eu... O nome dele, mano Steven Hawks morreu Eu acho que, mano De todas as doenças Que já apareceram na humanidade A síndrome de ela é a mais cruel, velho Imagina você ficar preso dentro de você mesmo, mano Porque ela tira seus movimentos das pernas Depois daqui a pouco ela tira seus movimentos dos braços Daqui a pouco você só consegue no máximo piscar Você se comunica piscando, tá ligado? Tira todos os seus movimentos E aí você fica meio que preso dentro de você mesmo Meio que o Neuralink vem agora pra salvar isso Mas no futuro pode ser qualquer coisa, velho Cara, se... No futuro o Neuralink pode virar uma droga Porque assim, gente Quando eu falo isso Eu quero dizer o seguinte Beleza, o Elon Musk inventou o Neuralink, certo? Certo Irmão, tem um batalhão de cientistas ao redor do planeta Agora trabalhando o seu próprio Neuralink Como se o Elon Musk criasse o primeiro celular É Da mesma forma que criaram... Ó, o drone Uma empresa criou o drone, certo? O que as outras empresas ao redor do mundo fizeram? Copiaram a fórmula drone Quando você assiste aquele filme lá Não Olhe Para Cima, se não me engano É o Não Olhe Para Cima Não Olhe Para Cima Tem um cara que é o Elon Musk no filme É, ele é tipo o Elon Musk Ele é tipo o Elon Musk Ele é o bilionário que as empresas dele fabricam foguete Stephen Hawking, obrigado Fabrica foguete os caralho Ele é conhecido lá como se fosse o cara pica Mas quando eles mostram o interior da empresa Ele não faz tipo porra nenhuma Não faz porra nenhuma Ele leva o crédito de tudo Mano, o Irã... Esses dias eu vi que o Irã O Irã é um dos maiores fabricantes de drones do mundo Sabe para que ele fabrica os drones? Para a indústria militar Os outros países próximos usam Tipo, para pegar o drone e jogar uma bomba em cima de alguma coisa Sim Então você tipo assim... Você viu um drone... Foi o Irã que inventou o drone? Não, mas o Irã está arrebentando Você viu um drone que é do tamanho dessa mesa, mais ou menos? Já Cara, aquilo é sinistro, velho Ele é o formato de um caça De um caça... Tem maior De um caça da Força Aérea Só que ele é controlado aqui, ó É No controle remoto antigo Estilo carrinho de brinquedo O drone militar Ele não cabe aqui, mano O drone militar Mas esse drone que você está falando É o drone, entre aspas, de brinquedo Sim Tá ligado? É não, não olhe o nome do filme, né? Não, não olhe Mas o bagulho é o seguinte, mano O meu medo é a humanidade chegar naquele pico, mano Em que ela encontrou um robô e aquele robô vai substituir Mano, você imagina isso Uma pessoa quer ser mãe, certo? Ao invés dela ir lá e ter todo o trabalho para ser mãe e tal Ela fala assim, quer saber? Eu vou ser mãe E eu vou comprar um robô Que é robô filho Posso escolher o robô filho branco, o robô filho negro Acho que essas pessoas já vão estar muito bitoladas Hã? Não precisa estar bitolado, Caí Acho que aí não, mano Esse é o louco, mano Não Eu acho que esse é o bagulho Porque as coisas vão aos poucos Uma mulher que quer ser mãe Ela quer ser mãe mesmo, tá ligado? Não é um robô que faria Supriria isso Ah, não sei não, mano Ainda mais hoje você tem adoção E é que perdeu? A adoção não vai Não, a adoção acabou Eu acho que Quando isso acontecer, a adoção acabou Acabou a adoção Duvida Pra mim, pra mim, mano A adoção já era Eu acho que o robô vai ser tipo amigo do lar Todo mundo vai ter um robô igual um cachorro Se for o robô com cara de lata véia Eu boto uma fé Se for um robô com cara de humano Pra mim existirão leis Pra mim existirão países que vão fazer leis Dizendo assim, ó Não pode fazer robô com cara de humano Um Japão da vida Imagina um Japão da vida inventando Um Japão hoje Os caras já não querem se relacionar com mulher Hoje os caras não querem constituir família no Japão Por que? Os caras estão muito redpill? É, pique isso Tá ligado? As mulheres estão se achando demais E os homens falam assim Mano, não vale a pena Uma punhetinha é melhor do que você Tá assim no Japão, na Coreia Punhetinha mesmo, né? É, na Coreia tá assim Então me diz, Kaique Quanto falta pra esse homem olhar pra uma esposa robô E falar, mano, é você Porque a Shemitiko não quer Tá fazendo com o doce Tá ligado? Ah, mas as leis disso As leis daqui Ô, os americanos Os americanos Americanos Não é? Nem europeus Europeus também estão Mas os americanos estão indo buscar mulher na Na Meu nome daquele país, caralho Que as mulheres É tipo japonesa Mas com cara de Índia É Ah, Guatemala não É Puta merda Esqueci o nome do país agora, mano Eu já tava vendo um vídeo, mano Vários gringos lá, mano Indo buscar Não é buscar mulher pra meter Os caras tão casando Com as mulheres lá, tá ligado? Mas o senhor não acha Esqueci, alguém vai me lembrar o nome desse país O senhor não acha que essa parada vai ser mais Tipo de você ter o Jarbas O Jarbas? Pode ser, mano Tipo aquele do homem de pé Você chegar e ter o Jarbas Não, mas aí você já tem a Siri Não, mas a Siri ainda é bobona A Siri, mano Ah, mas a Siri vai O Jarbas O Jarbas é uma pessoa O Jarbas é uma pessoa mesmo Tailândia não Filipinas É Filipinas Os caras tão indo nas Filipinas Casar E tipo assim Qual mulher que não vai querer casar com o americano? Dilata Já tem o Green Card Eu digo O Jarbas Tipo assim É como se ele fosse Como que é o nome? Uma Alexia Em formato de robô Tipo assim De você falar Sei lá O nome do robô Você vai dar o nome do robô de Joe É o chat IPT que fala Aí você fala Joe, desliga as luzes da casa Tá bom Aí ele vai lá e desliga E ele tá andando do seu lado Tipo assim Ele tem o comando da casa inteira O Joe Aí Joe Tem alguém lá fora Escutei um barulho Tipo ele vai Fica um cachorro que fala É Então eu vou ver a câmera de segurança Entendeu? Fica um cachorro que pensa Isso eu acho que Isso mano Eu acharia muito Tipo uma pessoa Que eu vou viver com o Joe A vida inteira até morrer Dentro da casa dela Tá ligado? Agora eu acho que tipo Idoso mano Quantos idosos não vão querer um desses? Idoso Mas essa porra vai ser cara pra caralho Não Mas ela é cara no começo Kaique O bagulho é sinistro mano Ela é cara no começo Igual DVD mano Me lembro como se fosse hoje Um aparelho de DVD Lançou custando dois mil reais Dois mil Num tempo em que dois mil Era dinheiro pra caralho Tá ligado? Rapidamente Quando você menos espera Um ano Acho que foi O bagulho tava custando trezentos Duzentos Até a hora que os caras Mano Leva pelo amor de Deus Leva pelo amor de Deus Tá ligado? É isso mano Pô Veio Era como que era? VHS VHS Depois o DVD Teve a fita ainda né? Teve o Blu-ray Blu-ray Nem 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 durou muito mano O Blu-ray Tá ligado? O Blu-ray foi pouco tempo O Blu-ray Acho que o Blu-ray foi pouco tempo Por causa dos extremistas Não Porque ele era caro mesmo E aí tipo assim Ele não chegou já barato Ele era muito caro E já tava saindo já A internet tava ficando melhor Então tipo assim Mano Por que que eu vou pagar caro Nessa merda assim Na casa de todo mundo Todo tio, tio, pai, mãe Tinha uma caixa cheia de CD Cheia de CD de música Era aquele que Você comprava na 25 né? Que era assim E dentro tinha vários Isso, isso Os zippers Abriram o zíper assim E dentro tinha vários Compartimentos E aí o senhor tinha mesmo O senhor tinha CD de música O senhor tinha CD de skate O senhor tinha umas VHS de skate Lembra? Umas VHS que era negócio de skate Aí você colocava ela assim No vídeo cassete No vídeo cassete Eu lembro No vídeo cassete Caralho, mano O vídeo cassete foi um bagulho Muito de playboy O vídeo cassete não era Todo mundo tinha não O vídeo cassete era carinha Sim O vídeo cassete Três em um O senhor alugava na locadora né? Alugava Cara, aquela locadora Hoje em dia Nem sei o que que é lá Nem sei Tá fechada ainda? Sei lá Faz tempo que eu não passo por lá Mas o pai alugava na locadora Alugava lá A Blockbuster Lá quando eu morava na Vila Prudente E depois tinha essa na Tiradentes Que era a imitação Na caruda da Blockbuster Da Blockbuster Era uma imitação Mas era meu playboy Que entrava lá De carada Era meu playboy Que entrava lá ou não Eu que eu era criança Não lembro Todo mundo tinha vídeo cassete lá Todo mundo, né? Todo mundo Todo mundo Ela deu uma quebrada Quando chegou o DVD, sabia? Não tanto por causa da internet Mas porque assim Você podia alugar o DVD? Podia E em frente ao terminal Tinha um cara que te vendia É Pelo preço que você alugaria O senhor achou que era mentira Quando o cara chegou primeiro Falando assim no DVD Falando, mano R$5,00 você leva Você falou, mano Não, não Pra mim foi suave Porque eu já tava baixando Coisa da internet Ah, então o senhor já falou Ah, dá pra fazer Não é Eu não pensava que era um golpe Qualquer coisa do tipo O VHS eu comprei muito no centro Meus VHS de Kung Fu Tudo foi comprado no centro Não, o Play 2 foi foda Quando os caras falaram do Play 2 É o Play 2 destravado É Os caras destravou o Play 2 Destravou o Play 2 Quando você destravou o Play 2 Você comprava o jogo na feira Aparecia mentira, velho Bem no comecinho assim Os caras destravou a parada Ah, mano 3 por 5 Não sei quanto Falei, mano Mentira Essa pô não vai funcionar Quando chegar em casa Aí nós pagou o destravamento Naquela época E funcionou Falei, caralho Funcionou A Lidia gravava na hora, lembra? Uhum A Lidia gravava na hora Ali também, mano Foi o que fez o Play O Play State ficar tão famoso Na moral Foi, na moral Foi aquilo Na moral Foi aquilo, mano Não teve jeito, velho Todo mundo comprava Bom da PEC Tanto que você tinha Um jogo mó vagabundo, velho Sim Você falava assim Mano, se eu tivesse pago caro Nesse jogo maldito, velho Esse jogo merda Tinha um jogo merda pra caralho Mano, só mudava no máximo Travar alguma coisa Mas tipo assim Era um jogo, velho GTA Thunder Era o GTA Thunder Era ele, velho Eu lembro que eu pensava assim Quando eu comprava um jogo Que eu não gostava Eu falava assim Mano, se eu tivesse pago caro Nessa porra Eu ia ficar muito puto agora, velho Imagina se paga Porque o jogo original Era 80 pau, velho Os TD era 5 Mas você fica Caralho, imagina eu pagando 80 pau nessa merda, velho E esse jogo bosta, tá ligado? Sim Tinha uns jogos que eram horríveis, velho Sim E você não queria nem trocar o jogo, né? Era tão barato que assim Você comprou o jogo merda Mas beleza, deixa ele aí Deu errado Deu errado, você nem trocava É, deu errado Você nem trocava Você só ficava puto no cara Você falava Ó, mano Comprei naquele dia lá Deixei ele encostado Aliado E não funcionou Mas tinha jogo O cara te dava um placo assim, ó Cheio de jogo Você falava Cara, ainda não Porque da onde foi Abre conta do jogo, velho Da onde veio tanto jogo? É, velho O que você botou no título de hoje aí? Ah, mano É sobre a Ivete Sangalo E a tristeza que ela teve com a Mila Que eu nem sei quem é Ali é aquela mulher, mano É a Baby Consuelo, mano A Baby Consuelo é uma cantora, mano De milianos, tá ligado? Ela é mãe da... Puta, eu não vou lembrar o nome delas, mano Mas é... Três minas do nome esquisito pra caramba Que era do tempo que ela era hippie, sei lá E depois todo mundo ali virou evangélico E aí quando virou evangélico Acho que as três filhas delas são pastoras, velho Não vou saber dizer certinho, não E eu acho que a Baby também é pastora, mano Eu acho o seguinte, mano, tá ligado? Se você é pastor, mano Você não tem que estar no trio da Ivete Sangalo Pronto, acabou, irmão Não adianta você falar pra mim que você vai... Não adianta você falar pra mim Que você tá indo lá pra caçar almas Pra trazer as almas de volta pra luz Você não é Jesus, irmão Não, e aquele não é o lugar, irmão Aquele é o lugar onde a pessoa... O carnaval, mano O carnaval é o lugar onde a pessoa esqueceu Jesus, velho Ela tá indo puramente pela luxúria Não dá pra ela falar que tá indo pelo rolê Mano, o carnaval é um lugar É putaria e... É putaria É nego mijando na rua É nego bebendo até não acabar mais Tá ligado? É nego bebendo até... Eu passei por um bloco lá, mano É só isso É só isso É gente feia É gente tomada na luxúria É gente que você vê, mano Que a alma dela não tá ali junto com ela Só tá o corpo ali Você vê na cara das pessoas, velho A gente foi andar de skate no jockey Aí a cliente falou que era pra passar na 24 de maio Pra pegar umas bermudas pro Jamal A gente desceu na República Os caras fechou as saídas da República Só podia sair por uma saída Mano, o vagão inteiro Praticamente já era de gente Que tava indo pra esse bendito bloco Na República Caique Dá pra contar nos dedos As pessoas que você olha e fala assim Mano, esse tá indo aqui pra curtir Esse tá indo pra curtir Esse tá indo pra curtir O resto Parecia um monte de casca vazia Um monte de casca vazia Que você olhava assim Você falava Mano, por que você tá indo nessa festa Onde você pode ter seu celular roubado Onde você pode tomar uns tapa Onde tá todo mundo fedendo Você olhou ali claramente Que tinha alguém que ia fazer um furto Gente Vários Você olhou assim Você fala Mano, esse mano tá fazendo 5x5 aqui E é engraçado E é engraçado como esse povo Olha pra nós diferente Parece um pouco Quando a gente vai pra academia Sim Que os caras Ele reconhece de longe Quem veio do mesmo lugar que ele Quem veio do mesmo lugar que ele Ele reconhece de longe Que ele sabe Se chegar perto Se chegar perto vai ser derrubado Várias minas que olham Você fala Mano, essa mina tá no 5x5 Ela não veio aqui pra carnaval Porra nenhuma Então tipo assim Mano, quem vai num bloquinho Quem vai É diferente pra mim Quem vai na escola de samba Tá ligado? No desfilho da escola de samba Esse é diferente Esse é diferente mesmo Esse é diferente Porque esse tá indo pra ver um show Tá ligado? E o que tá lá embaixo Tá indo pra disputar um show Ele é muito diferente Do cara que vai no bloquinho O cara que vai no bloquinho Mano, é uma casca É uma casca Você olha na cara Não tem como, velho Você olha na cara das pessoas Você fala Mano, você tá indo Por embalo Você tá indo Pra ficar muito louco Você tá indo Pra esquecer algum problema Você tá indo Você tá indo Por um monte de motivos Menos se divertir Porque não dá pra você Falar pra mim assim Negão Eu vou naquele bloquinho Eu me divirto Teu cu, velho Tinha umas meninas bonitas lá? Não Não Só barangas sem noção Só barangas sem noção Só homens sem noção Tá ligado? É sério, pai Juro Não é, Jamal? Não Mano Ó, Kaique A gente andou Uns 200 metros Até chegar na 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 24 Até chegar na 24 E a gente passou Mais ou menos Desses 200 metros A gente passou Por uns Uns 30 metros Dentro Do bloco Pra poder chegar lá Porque a própria 24 Já tava sendo tomada Também Pelo bloco Kaique A gente passou Por, sei lá Umas 400 pessoas Caralho Passou por gente pra caralho Dá pra chutar No máximo Não, tô dizendo Da hora que você sai Do trem até lá Chuto no máximo 10 mina Que você fala assim Caralho Essas mina é top O resto É só Só Dragonzord Só, mano Só as enviadas Do satanás Tá ligado? Junto com Com os enviados Mano Eu tô te falando E não tinha um Pra você olhar assim E falar assim Caralho Esse mano Veio curtir o Bang Tá ligado? O diabo tava com medo O diabo tava com medo Desse rolê E é triste Porque você olha Quem tá sóbrio Eu entendo que tá bem louco Quem tá bem louco Não enxerga esses bagulhos E cachaça Irmão Cachaça era o seguinte Uma A Brahma Acho que patrocinou As barracas dos caras Só tinha Brahma lá Só tinha Brahma Era bagulho da Brahma Pra todo Mas às vezes eles ganham Um cooler Sei lá, mano Eu tô quase a certeza Que eles ganham um cooler Um bagulho do lado do outro Então era na sorte É, mano Tá ligado? Um bagulho do lado do outro Ou seja, cachaça infinita Nesse rolê, mano E você olha assim Pras pessoas, mano E eu falando Caralho, mano Você não tá aqui pra ser Fez, você não tá aqui Pra se divertir Quando o senhor não bebe E passa num lugar desse Já com todo o seu preconceito Do rolê Que você não quer Tá naquele rolê Você começa a prestar atenção Em tudo Desde o cachorro Que tá andando Eu acho que quem bebe não Mano, os caras tava Os caras Teve uma cena Que foi foda Pega a visão dessa cena A gente chegando Na 24 Na 24 mesmo assim Tem a avenida Tem a avenida 24 E ela sai de frente Pra República Tinha uma poça Tá ligado? O tamanho desse estúdio Aqui, tá ligado? É, na Uma poçona Que sei lá Sabe aquela água Que tá parada? Sei Fedendo Sei E o povo do lado E uma música Que tava lá no cafundó Porque eu fiquei pensando Mano, isso daqui É o esquenta do bagulho O trio tava longe O trio tava longe Isso aqui é o esquenta do bagulho E o cara aqui, ó Pulando lá Com o copo na mão Mano, sabe quando o cara pula E a cerveja Começa a sair do Do bagulho Tá ligado? Bem na hora Que eu passei, velho Puta que eu pariu E eu passei O cara aqui, ó O Jamal passou do meu lado Aqui, quando eu olho O cara passou Grudando em mim assim, mano Nossa, me deu vontade, velho De pegar o skate E dar no maluco, mano Falei Filho da puta, mano Tá ligado? E a maldita poça Na frente dele Fedendo Falei Mano, você não tá feliz Com isso, irmão Não tá Você tá drogado A gente tava no roleiros Mas bem cheiroso De lá É, mano As mulheres Chegavam fedendo Tipo assim O que eu falei assim Não tem chuveiro em casa Eu entendo Eu entendo Você tá no meio do rolê Pulando Será que horas? Mano, isso era o quê? Meio dia, né Jamal? Dez, pai, era dez Era mais Ah, a gente voltou cedo Era dez, a gente chegou no meio dia Era dez horas? Não, não, na volta Na volta Era dez horas, pai Dez horas? Dez horas mesmo? Era dez horas É porque a gente foi muito cedo Cara, esse povo gosta Chegou cedo, hein, mano? Não, na ida já tinha gente indo Na ida a gente indo pro Jockey Já tinha gente Sim Tá ligado? E eu olhei assim Não, e o pessoal saiu do metrô Já, tipo, semi-nu Tá ligado? Eu olhei assim Eu falei Caralho, você saiu de casa assim? Muita gente fuma dentro do metrô Dentro do vagão, né? É, eu olhei assim Fuma dentro do vagão Eu tô tudo errado Ô, irmão Tinha um cara de cueca lá, velho Aí você saiu Eu já vi um cara de cueca dentro do metrô A gente tinha vontade de dar um tapa nele Ah, eu falei Não, não Não, não Você merece Você merece Eu tenho vontade Eu tenho vontade de chamar a galera que rouba E falar assim Tá aqui Um pra vocês aqui, ó É nessa vontade que eu tenho Porque eu reconheci os caras que rouba Eu reconheci os caras que rouba E eu tive vontade de falar assim Ô Você que é o responsável pelo roubo? Você que é o gerente? Você que é o gerente aqui Que é o responsável pelo Pega esse filha da puta aqui Que ele tá merecendo, velho Passou por mim, mano Tá roubado Porque eu penso assim Eu falo, mano Você tem que ir Eu entendo você ficar pelado lá no rolê, tá ligado? Mas o meu raciocínio pensa assim Cara Vai com o cara de sunga no metrô Vai com a bermudinha Vai com a camisetinha Do abadá, tá ligado? Aí tira tudo lá Tira tudo lá, irmão Bota numa pochete que você tá usando Você tá usando uma porra de uma pochete antifurto E eu fiquei assim Como que é essa pochete antifurto? E tá vendendo igual a água essa porra Pochete antifurto Porque é só uma pochete É só uma pochete Pochete antifurto eu senti vontade de cortar Ela veio armada Ela veio armada Não, cara Juro A gente desceu na república, Kaique Tinha uns nove Tinha uns nove vendendo isso E mano, vários O cara ficava com a maquininha Sabe quando a maquininha já tá com os tickets já Fazendo um cabelo assim Parece o cara do play center, não? O bagulho do shopping lá Que você vai jogar cesta de basquete Malandro, a maquininha do cara Eu falei, cara Na pochete antifurto Eu falei, mas antifurto por quê? Ela vem com uma... É uma pochete com elástico Eu falei, como que ela é antifurto? Eu falei, mano, se o cara vem na picota e corta o elástico A pochete cai e você nem sente Você nem sente, mano Eu falei, como essa porra é antifurto? Não tem lógica Caralho É um bolso com zíper, você quer dizer? É um bolso com zíper? Caralho, maluco A gente no trem, mano A gente no metrô Começou a entrar mó galera, mano Desde lá do... Da Vila Sônia Já tinha gente já vindo Caralho, da Vila Sônia Da Vila Sônia, mano Aí entrou o mano, mano O mano me entra com um shortinho Porque eu não sabia se era uma cueca ou um shortinho Eu fiquei olhando E ele já todo suado Eu falei, mano, você já tá vindo de outro bloco Não é possível, velho Suado e com glitter Suado e com glitter, velho Mano, eu já... Não, e eu, assim, mano Vai na frente Se você me sujar com esse glitter, velho Eu vou ficar muito puto, mano Tá ligado? A mina dele Tava mais vestida que ele, mano A mina do cara Tava mais vestida que ele Aí eu olhei Eu olhei Eu falei, mano Uma vez eu olhei o cara O cara que eu tô te falando Mano, ele tava de cueca, o Sunga Não sei que porra que era aquela Uma camiseta que era transparente Tivera só fiozinho assim Mas era pique toda Ele tava assim, camiseta de cueca E com tutuzinho, tá ligado? Tipo de bailarina Aí eu olhei naquela... Não, esse tava mais vestido Não, e eu olhei Mas ele tava de cueca mesmo Tipo assim, ó Perna na peluda, mano Nem sequer ele Fui aquela porra Ô, eu tenho a perna peluda, irmão Mas eu não saio assim Aí aquela perna na peluda E eu olhei naquela cena Eu falei, mano Eu devo estar cego, velho Minha lente parou de funcionar, mano Isso tá errado E eu olhei naquilo Eu falei, mano Como é que esse vagabundo Sai de casa assim, velho Caralho Eu falei, mano Não, e na minha cabeça Eu achei que ele era gay Porque eu falei, mano Não é homofobia essa porra Mas só é bom senso Tipo Bom senso Caralho, você tá no metrô, irmão Não, porque assim Não, aí vai vendo Vai vendo Do nada Ele tá no telefone Oi, você tá em constação Vai descer agora Naquele mesmo vagão E eu tô assim Olhando a cena Do nada A porta abre Quando a porta abre Entra a mina dele Normal Normal a mina dele Com shorts Tipo uma saia É meio curta Tipo um top Mas normal Vestida Eu olhei aquela cena E falei Ela é um homem Da relação Que porra é essa E assim Eu falei até pro Jamal isso Porque quando a gente Entrou na 24 Passou por nós Um mano Tá ligado Mano, alemãozão Maior do que eu Com vestido curtinho E uma peruca loira Não, não, Jamal O cara passou por mim Aí eu falei assim Jamal Esse cara É o cara mais normal daqui Tá ligado Por quê? Porque esse mano Mora aqui do lado Na cara dura E ele desceu da casa dele E foi pro bloco Sussa Agora o desgraçado Que pega o metrô Sai de Itaquera Lá de São Mateus Sai de lá de São Mateus Sai de lá de Itaquera Mano, eu pensei em tudo Eu pensei, mano Um Aonde você tá colocando o bilhete? Dois Aonde você tá colocando o celular? Três O que você vai fazer se chover? Você vê um conhecido na rua? Quatro Tá ligado Foi uma maraca Que falou pra nós Uma vez Mas ei, ei Nós vai colocar alguma fantasia Eu falei Amaral Que porra é essa, cara? Porra é essa Que tá tendo na sua água, cara? Eu vou do jeito que eu vou pro baile funk Eu vou pra lá, velho Na moral Não vou nem mudar o estilo Não tem diferença Não tem diferença ali, mano Quem tá ali Quem tá no arreio Você tem que tá muito louco, mano Bagagem sinistra Você tem que tá louco Você não curte Se você não tiver louco Bagagem tem coisa ali Que dá susto no medo Você tem que tá muito louco Porque não dá pra você curtir esse rolê Sem tá... Não é... Irmão, não é... Não é um show Ah, o Jamal é um moleque, mano Lógico que deixaria Seus amigos... Ah, você não tem mais amigos Já... Como é o nome ali na... Aqui em São... Sapucaí é no Rio Aqui em São Paulo é... É... Esqueci o nome No Sambódromo Aqui em São Paulo é no Sambódromo É, aí sim Aí eu boto fé, velho Porque aí é o mesmo que Você ir pro salão Você ir pra um show Tá ligado? Agora, ali na rua O cara falar pra mim Que ele tá curtindo Não tá, mano Não tá Sobe ou não? Ele tem que tá muito louco Você vê claramente ali Quem vai ser roubado, né? Quem mora nos prédios, velho Nossa Você vê claramente Eu falo, velho Você anda nesse rolê Você fala Você vê a pessoa Você fala Ele vai pegar essa sua pochete Vai dar na sua cara Vai bater em você Vai bater em você Porque além do desaforo De ser roubado Ele quer te bater, velho Não, eu passei por uma galera Que eu quis dar um rodo, velho Eu quis dar um rodo Eu falei assim Mano, você merece um rodo, irmão Você merece um rodo, mano Eu que sou honesto Que quis dar um rodo Imagina os moleques Eu vou levar seu celular, velho Imagina os moleques Eu vou levar seu celular Não, né? A gente vê uma galera Que a gente fala Não, eu vou levar seu celular, velho Não, não é possível, mano Não é possível O cara anda assim, ó O cara tá gravando assim, ó O bagulho lotado Eu vi vários assim Assim, ó Eu vi vários Eu olho assim, mano Eu olho assim E nem era o da Brahma Que eu ainda fiquei olhando Pelo menos se for vermelho Atrás é o da Brahma Tá ligado? Mas tem uma galera Que você passa Iphone ainda, mano Iphone Tá com o Iphone tipo assim É E eu falo Pode bater essa porra na minha Eu sinto vontade De dar um tapa Eu falo Vitor, eu dou um tapa Você leva o celular Eu dou um tapa Você leva o celular Não é possível Que esse cara não vá gravar Esse cara não mora no Brasil Esse cara mora em outro lugar Ele veio curtir aqui, cara Não dá, mano Ô, eu boto fé, mano Quem vai no 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 sambódromo, mano Sim Porque ali, mano O bagulho deve ser muito louco, mano Na moral Na moral Ali deve ser muito louco, mano Sabe o que eu tava esperando, velho? Agora No bloquinho, velho Não dá Apareceu aquela mina de novo, velho Que furtou o celular No ano passado Tá com o celular Eu não sei se é a mesma Mas Eu vi os polícias Pegar uma que era 25 celulares Esse ano? Mano Ela tava com a pochete E não sei como ela conseguiu Esse ano? Era a gente furta A pochete antifurto Ela usou a favor dela, velho Ela usou pra ela A dela era a pochete guarda-furto Depois do furto Ô, caralho, viu, mano? Mano, será que é ela? Porque teve uma menina no ano passado Mano, eu não sei, velho Uma menina no ano passado Que os polícias começaram a tirar celular Ela tinha celular aqui, 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 aqui Mano, ela tinha celular em todo canto, Samara Falei, cara, essa é a menina celular, velho? Ela tinha celular na teta Ela tinha celular em todo canto Em todo canto Eu acho que ela é a receptadora, né, mano? Tipo, o cara roubou lá na frente Opa Mano, a pochete dela tava dessa O quarter bag, né? A pochete dela tava assim E os polícias Foi tirando assim Falei, caralho Eu acho que essa é a do ano passado, pai Não, mano, é desse ano Eu acho que é a do ano passado Será que é a do ano passado? É, que o cara começava a puxar o celular de dentro dela Parece que ela tava parindo o celular Ela era A mina era só celular, mano Ó, ó, o Alan tá falando aqui, ó Exato, negão Não curto carnaval Porém, fui com minha esposa no sambódromo antes Há uns três anos passados É uma experiência boa realmente É um show e é muito organizado Então, mano, eu vejo o bloquinho assim Pra mim, bloquinho é coisa de gente jovem Isso Tá ligado? É ali, mano, 16 anos Quando eu fui eu tinha 19, cara Então, mano, pra 19 anos aquilo ali Mais tardar ali 23 anos, velho E só tinha várias mina nova Hoje eu só tô vendo velho ainda É Eu tô aqui, trocou Esse, esse... Quando eu fui só tinha gente nova Agora eu só tô vendo velho ainda Aí, ó, o Barbosa tá falando que é desse ano, ó É desse ano? É desse ano É uma mina de blusinha branca, né, o Barbosa? Uma mina de blusinha branca Será que é a mesma, velho? Parte 2? Ela não ficou presa um ano, né Ela não ficou presa um ano O governo da Amora Cara, isso só portou um celular Porque é de verdade mesmo Ah, mano Ela queria É uma estudante É foda, mano É foda que você olha assim Você... Ô Uma coisa que você falou Que é a firmeza mesmo Não sei se é por causa desse bloco específico Mas eu vi poucos jovens, velho Então, eu tô falando sério Mesmo assim com... Que às vezes você vê muito em bloco O cara aí, família e tal Não sei o que Eu vi poucos jovens, mano No bloco que eu fui Em 2019, eu acho Antes da pandemia Mano, tinha jovem pra caralho, velho Será que os que vão jovens É esses menorzinhos? Que tem uns blocos que são menores Tipo, temáticos Não lembro, mas... Tem bloco que é dos animes Mas eu acho que... Eu fui no primeiro Era uma lá na Faria Lima, eu acho Pode ser isso? Acho que era Faria Lima Ou ali perto do... A época que foi pra caralho, hein República, Faria Lima Acho que é algum lugar por ali Paulista Acho que foi por ali que eu fui em um... Puta, tinha jovens pra pôr Jovens de todas as quebradas de São Paulo, velho Não, nesse que não tinha não Nesse que tinha muito jovem Tanto que eu fiquei com umas minas Porque, tipo assim, tinha muita mina mesmo, velho Não tinha como errar ali, velho Mano, até o mais idiota Conseguia beijar alguém ali, velho Entendeu? Mas no... Nos outros... No outro que eu fui também Mas nesse que eu tô vendo as pessoas no metrô Pô, hoje eu tô vindo trabalhar, velho Tô vindo trabalhar Tô nove horas no... Tô nove horas no 3, então... Aí é foda mesmo Mano, tinha um cara do tamanho do meu pai, velho Do tamanho do meu pai Todo com brilho Ele... Mas uns marmanjos, assim Não, o brilho é foda, velho Eu olhei aquela cena Às vezes o cara encosta Eu olhei aquela cena Eu falei, mano Não é possível que eu tô vendo isso, velho Não é possível Ô Barbosa Essa aqui é pra você, hein, Barbosa Isso aqui foi lá na Bahia, ó Eu vou até tirar o som Que é pra não dar problema, ó Vou até tirar o som aqui Pra não dar problema com o YouTube Na Bahia, mano Os caras têm uma cultura De fazer um box ali Na hora do trio Tá ligado? Eu acho que o bagulho é cultural, tá ligado? Ah, deve ser, cara O bagulho é cultural Não é possível Ali não é tretinha É uma coisa meio cultural Porque em São Paulo O pessoal só quer pegação, velho É Exatamente São Paulo é putaria total, velho Ninguém quer briga, velho Briga só é quando tá mamado Que os caras querem ficar saindo na mão Só que assim, mano O que eu reparei O que eu reparei Tem uma galera que eu acho Que treina o ano inteiro Tá ligado? A galera... O que você repara aqui Não é uma guarda mal feita É uma guarda bem feita Ou seja É a turma que luta É a turma que pratica um box É a turma que pratica Um arte marcial Um arte marcial Porque você vê que não é uma... Mano, eu vi um de uma mina Eu vi a mina Era a mina e o cara Grandona É, você viu? Eu vi Que a mina tava de saia até Eu vi Caralho, a mina aqui, ó Pegou, vambora E eu vi uma outra também Que chamou o cara Ela virou o cara assim, ó Meteu o jiu-jitsu Meteu o ipon no cara Tá ligado? Uma magrinha Que eu falei, cara Eu voltei duas vezes Pra ver se ela não era dílis Porque, mano Ela deu um ipon tão bonito No cara que eu falei Mas vamos voltar Pra ver se não é dílis isso aqui Mas, ó Aí eu fico pensando o seguinte A gente já sabe, mano Que os policial mais Troculento é o da Bahia De longe O Barbosa Mano, Barbosa Não seria... Barbosa seria Aquele cara que os policial da Bahia Iam olhar pra ele E ia falar assim, ó Pode ficar aí Só quem vai subir é nós O Barbosa seria o de esquerda, né? É, o Barbosa É, o de esquerda Pode ficar aí Quer mudar o mundo, né? É, você quer mudar o mundo Você quer ir dar flores Você pode... Você quer podcastzinho, né? Para e troca ideia Para e troca ideia É borrachada Para e troca ideia o caralho Mas não dá borrachada O Barbosa chega lá Os caras não deixam nele subir Tira essa farda Como é que é? Tira essa farda Aí é outra coisa Agora me fala, Kaique Que, que, mano Que, que... Como que se diz? É... É o pedido, mano Que acerta o soco no policial? Não, ao contrário E depois os caras... O policial dá uma voadora nele, mano Aí eu fico pensando assim, mano O quanto... Qual o tamanho Da sua confiança Para você olhar Para um negão policial Gigante Bem maior que você E você olhar para o policial E fazer assim, ó E puxar a guarda Tá ligado? Olha isso, ó Opa Deixa eu tirar o som aqui Que é para não dar problema Ó lá, ó lá, ó Ó Pum Tomou a primeira Duas Tomou uma Tomou uma bica De coturno E agora um tapa, ó Ó o tapa, ó o tapa, ó o tapa Plou E vamos ser sinceros O tapa foi o que mais doeu Que no tapa ele falou não No tapa ele... No tapa ele falou não Aqui eu perdi No tapa ele falou Aqui eu perdi Malandro Cara, eu vi o vídeo Eu vi o vídeo do cara, velho Não, olha o negão Olha o negão Olha o negão Pum Mano, o negão meteu O Liu Kang no cara, velho O negão meteu O Liu Kang Eu vi o vídeo do cara Nesse bairro de corredor Tipo, parecendo aquele Do papo de negão E, mano Mas o mano Ele era grande Era igual o senhor falou, mano A ginga era aqui, ó É, mano É cara que luta É isso Mano, ele foi, tipo Isso é o que eu acho mais louco Ele não quis acertar, mano Ele não quis acertar Eu acho que era só Só sombra mesmo, tá ligado? Só fazer uma sombra Não, mas tem uns caras Aqui na Bahia Não é pra acertar É só sombra Porque no Rio de Janeiro No Rio de Janeiro Tá aqui, ó No Rio de Janeiro é O time de cá Contra o time de cá E eu me pergunto Se eles se conhecem, ô Como que você para esse time na hora? Sim Os caras só põem uma linha Cospe no chão E falam, ó Quem ultrapassar Toma soco Na Bahia não, mano Na Bahia o cara tá aqui Tá dançando com a música Sim E aí ele começa aqui, ó Dança da manivela Dança da manivela Aí sei lá É o soco mais empurra, tá ligado? É o soco mais empurra Até um que fala assim Não, você empurrou forte demais Aí começa Mas teve um que ele tava lá E ele e o maninho vêm Só que aí Quando ele virou Pra tipo fazer aquele spa Cara, ele virou E o mano virou De cara na mão dele, velho Nossa Nossa, mas ele Dança da manivela Quando ele virou Pau, mano Aí os caras pararam Pararam, pararam Começaram a ter Dança da manivela Mano, ele virou, velho Eu falei, carai Sem querer Pegou e enchei aquela porra, velho No queixo Parbosa tá falando Que lá na Bahia é de verdade Aqui o cara já tava preso Na Bahia, olha Se fosse em São Paulo Tava preso Malandro, o cara Quando eu vi Aquela dica Ele tomou uma Ele tomou uma Que eu falei, nossa O da mina, velho Deixa eu ver se eu acho Aquela que aparece no final Eu vi um, mano Eu vi um que eu falei Mano, você é louco Essa mina é foda, velho A mina foi pra cima do cara A mina, mano Foi pra cima do maluco A mina é braço dona, velho A mina é braço dona mesmo, mano Será que foi esse aqui, ó? Foi esse aqui, ó Aqui, ó Mano, é a mina, velho Quando, mano Quando é uma mina Eu falo, mano Aqui Aqui o bagulho Foi esse mesmo Aqui, ó Se liga, ó Volta desde o início aí Que o senhor Deixa eu rolar um pouco Calma aí Ó, sem som aí, viu, pessoal Por causa dos direitos aí, ó Vou fazer o som pra vocês Dança da manivela Não, olha lá Calma, calabriso Aqui os caras não estão mais dançando, não Aqui já tá olho no olho, ó Calma, calma, calabriso O Biladem tá com medo O Biladem tá com medo Olha essa mina de saia Calma, calabriso Calma, calabriso Calma, calabriso Aí começou Ela já tomou uma Ela já tomou uma Rodriguinho tá com medo E tá em pé, ó Rodriguinho tá com medo Ela toma uma Ela tá em pé Ela tá em pé ligeira Agora, ó Agora, olha, ó Ó Pou Pou Pum Já desmaiou Por que que você tá fazendo isso? Eu não... Caralho, você é cego, cara É aqui, ó Aí o cara veio de novo Ó a mina, a mina, a mina Fica com a cara na tela Não é onde está o Wally Dá pra ver direitinho, caralho Não é onde está o Wally Não é onde está o Wally Olha lá Pou Toma Tá ligado? Toma Toma a pernada Toma Ah, mas aí chega uns caradinho O Wally O Wally é assim, cara O Wally é assim, cara O Wally é assim, cara Não tem onde Onde é que vocês estão vendo aí? Olha lá, ó Cara, aí, mano O cara que namora com a mina dessa, mano Ele tem que ser muito boxeador, velho Ele e ela deveriam fazer o Sr. e o Sr. Smith É, exatamente, mano Ele e ela tinham que fazer o Sr. e o Sr. Smith Você viu essa parada do Sr. e o Sr. Smith? Que aí falou Ah, colocaram um cara negro Uma mina latina Sei lá E ficaram puto Sério? Eu nem vi isso daí Porque o Sr. e o Sr. Smith Zumbi Walk, Curitiba. Pra verem um carnaval diferente. Vamos ver aqui, ó. Zumbi Walk? Vamos ver aqui. Se eu não me engano, eu já ouvi falar disso daí, mano. Que é tipo um bloco que os caras tem que ir picar e zumbir. Zumbi... Ah, tem ali na Cracolândia aqui, pô. É, a gente não precisa ir pra Curitiba, não. É, a gente não precisa ir pra Curitiba, não. Vamos ver aqui, ó. Calma aí, sem som, sem som. Sem som. Calma, calabrita. Calma, calma, calabrita. Aí, ó. Sei que milagre que não tem um desses aqui na... Sei que milagre que não tem um desses aqui na... Como é que fala? Na Liberdade. Liberdade é o pico pra ter isso. É mesmo? Ó, é uma maquiagem bem feita, hein, mano? Cara, é legal. Podia ter... Se a Liberdade não tivesse essa palhaçada que tá agora... Não, mas aí, pra encerrar aqui. O senhor gostou ou não do carnaval que o senhor foi? Eu não fui pra lugar nenhum lá aí. Do bloquinho, velho. Gostou, não gostou. Teve algum cara que te cantou? Alguma mina que passou a mão em você? Não, não. Teve só o desgraçado na hora que eu fui passar que... Sujou meu braço de púrpura. Você viu alguma mina lá, Jamal? Alguma mina que você falou... Ah, essa mina aqui... Não, eu não vi a cara de ninguém. Eu tava focado em outra coisa. No quê? É. De várias bundas lá, cara. Mó da hora. De várias o quê? Bunda. Que era o que mais tinha. Só que é assim, quando você chega numa certa idade, onde você preza pela qualidade, tipo... O Jamal era tipo... Caralho, Manel. Eu tô na moção da Playboy, velho. No Rick e Morty não tem o Peitiuca Park? Sim. Lá tinha o Bunda Park, tá ligado? Mas você já tava só de calcinha, né? É, de biquíni, com shorts lá. E o Jamal foi quando tipo... O Jamal tava assim, ó. Mano... Pode isso, Arnaldo. Mano, juro, juro. Pra você falar assim, cara, essa aqui é gostosa mesmo, mano. Dez, no máximo. De quatrocentos? De quatrocentas. Dez mina, no máximo. O resto, mano, era só Dragonzord, velho. Era só Dragonzord, só fim de carreira, velho. Você é louco, mano. Não, não dá. Mas pro Jamal tava... Caralho. Eu tô no começo da carreira, caralho. Eu tô no... Jamal tá no começo da carreira, mas você é louco. Eu quero bagulho também, mano. É, eu quero bagulho, velho. Você ter... Eu acho que você tem uma certa idade pra isso. Exatamente. Porque alguma coisa na sua vida não tá certa. Não tá certa. Não tá certa. Também acho. Ou você tem quarenta e tá morrendo com a sua mãe, ou você ainda não conseguiu constituir uma família, ou você deu muito errado na sua vida. Ou você precisa mostrar na sua rede social que você tá no bloquinho. Isso. Ou você é um velho que quer ser novo, que quer viver a vida de 20 anos. Alguma coisa não tá certa. Alguma coisa deu muito errado na sua vida pra você trabalhar. Não, mas assim, depende do bloco também. Por exemplo, o bloco da... Não, eu tô falando o bloco daqui mesmo, o do centro. Tá ligado? O do centro, onde só tem... Esse é o TV, que só tem gente doada. Não tô falando em escola de tamba, ou no salão. Ou num bloco pequeno. O bloco pequeno é mais assim, ó. Alguns amigos se reúnem pra fazer o bloco. Tô falando naquele rolê de moleque mesmo, que é pra você ter 19 e fazer as merda de 19. Você ficar correndo atrás de bloco. Enquanto a gente tava lá comprando as roupas do Jamal, passou o bloco, aí o povo passava atrás assim. Eu falava, nossa, quantos anos vocês têm, mano? É isso, é a Carreta Furacão, mano. Vocês são integrantes da Carreta Furacão. E tava aberta a mulher? Tava. Ah, não, a galeria tava funcionando normal, mano. Ah, sim. A galeria tava normalzona, mano. É isso aí, pessoal. Vamos encerrar esse resenha de pai e filho por aqui. Amanhã vai trampar? Amanhã, amanhã, só o vídeo de manhã, mano. Depois eu vou gravar os vídeos de manhã, já vou pra casa, que eu vou no cinema amanhã. Amanhã não tem live? Vou no cinema. Amanhã não vou estar aqui. Vou comer um outback. Hã? Amanhã não vou estar aqui, amanhã eu vou na casa do meu amigo. Então vá com Deus, mano. Puta, então eu posso pegar a vaga dele, então, no outback? É que pode se você ajudar a pagar, né? Ah, pai, é sério mesmo. Não, sem ajudar a pagar é... Caralho, leva pra uma... Não, depende de que hora você vai no outback. Hum? Que hora você vai no outback? Na hora que você estiver lá na casa do seu amigo. Não, porque a gente vai no shopping. Vai ser ao mesmo tempo. Você vai estar curtindo com o seu amigo e eu vou estar... Não, ele vai no shopping com o amigo dele. Eu vou assistir um filme Mela Cueca com a sua mãe. A gente tá pijamã que chove que ele vai aqui na Zanjudo. É. Eu vou assistir um filme Mela Cueca com a sua mãe, que ela tá doida pra assistir. Vamos assistir o Bob, pai. E eu vou dormir. Sinta o Bob Marley. E eu vou dormir nesse filme aí. Bob Marley é anelou, velho. Não, eu vou dormir, mano. Quero dormir e depois eu vou lá comer uma bela carne no outback. Porque eu sou filho de Deus também. Vai pagar o outback? É. Eu vou pagar pra mim, mano. Ah, sério, pai? Para de ser ruim, mano. Não, 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 não. Faz não pra ser lembrado, velho. Ô, nós trabalha aqui pra caralho, mano. Pai, irmão, já basta eu fazer pra esse moleque aí lá. Pô, de verdade, pai. Não, sai fora. Caralho, mano. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito.